Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de atividades que estão aqui na nossa semana. São as datas 5 de 10 de 2020, hoje é segunda-feira. Vamos de língua portuguesa, que é o que nós conhecemos na nossa semana, né? Fichas 25 e 26 e a lição de frase é 14, ok? Então vamos lá, vamos começar um novo texto, uma nova historinha, tá bom? Ora no texto, acompanhe a leitura da sua pessoa. Vocês aí com a fichinha de vocês, acompanha a minha leitura, ok? Era um gigante egoísta, é o título da nossa história, é o nome da nossa história. Era uma vez um gigante nem um pouco simpático. Um dia ele foi visitar um amigo e só voltou 7 anos depois. Enquanto estava longe, as crianças das redondezas iam brincar no meio do jardim da casa dele e estavam tão felizes que até esqueceram que ele existia. Então, o gigante voltou. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou. E a criançada saiu correndo. O gigante construiu um mundo alto e colocou uma placa proibindo a entrada das crianças. No começo, ele ficou contente com a solução, mas depois percebeu que os passarinhos já não iam cantar no seu jardim. E o que era pior, o inverno não acabava nunca. Então, o gigante ficou triste. Um dia, o gigante acordou com o canto de um pássaro, olhou pela janela e viu que as crianças tinham voltado. Elas entraram com o canto de um pássaro. Elas entraram com um buraco que havia no muro e agora o jardim estava cheio de flores e passarinhos. O gigante derrubou o muro e prometeu que nunca mais seria egoísta. Olha só que história legal, não é? Então, vamos ver agora o que nós vamos fazer aqui na próxima fichinha, na ficha 26, tá? Me acompanhem aí. O título da história é o gigante egoísta. Que acontecimento do texto mostra que ele era mesmo egoísta? Assim, coloca bem resumidamente, tá? Pode colocar aqui na frente. Não precisa escrever muita coisa não. Só olha lá, pensa, lembra e marca ali pra mim o número 1, ok? Represente por meio de um desenho, o número 2, como as crianças daquele lugar se sentiram durante um tempo em que o gigante ficou bem longe dali. O que essas crianças faziam quando ele estava lá na casa de um amigo há muito tempo longe? Aí vocês vão desenhar pra mim nesse quadradinho, ok? O que aconteceu para acabar com a tranquilidade das crianças? O que aconteceu? Quem estava longe aí? Aí vocês vão lembrar, tá? Vão colocar aqui pra mim. Número 3. Escreva no balão a pergunta que o gigante fez assim que viu as crianças no seu jardim, tá? Quando ele derrubou, vocês vão escrever nesse balãozinho aqui, ó, esse aqui, tá? Esse tipo de balão representa que a personagem está falando ou que a personagem estava gritando. Então, o gigante estava falando no momento ou ele estava gritando. Lembra que eu falei lá que ele derrubou? Número 4. Para afastar as crianças de seu jardim, o gigante pulmão avisa em uma placa. O que você acha que está descrito nela? E aí você coloca aqui pra mim, tá? O que será que ele escreveu nessa placa pra deixar as crianças bem longe do jardim dele e nunca mais aparecer ali? Aí vocês marquem aqui pra mim. Ok? Vamos lá pra lição de casa número 14. Olha só. Peguem a fichinha aí e aí vocês vão fazer o que você pede. Siga as pegadas do gigante e juntando as sílabas escreva o nome de cinco animais que ele encontrou na floresta. Olha que legal. Ó, vocês vão juntando as pegadas pra escrever o nome do animal. Aqui tem outra, vai escrever o nome do outro animal. Ó, ó, aqui tem essas, aqui, vai escrever o nome dele aqui, tá? Ó, essas daqui, vai escrever aqui. Essas daqui, vai escrever aqui. Tá super fácil, gente. As sílabas, vocês vão pegá-las e vão juntá-las. Bem facinho. E vão colocar o nome dos animais aqui. Ok? Aguardem as atividades de vocês. Tá bom? Até amanhã.